Qual é a estratégia da Oi para fidelizar mais clientes com Oi Total? O objetivo da Oi com Oi Total é expandir o número de serviços na casa dos nossos clientes. A gente tem uma missão de transformar a casa analógica para uma casa digital. E quanto mais serviço eu colocar na casa desse cliente, mais digital fica essa casa. E a partir do momento que eu coloco mais serviço, significa um cliente de maior receita para mim, para Oi e também um churn menor. Cada serviço que a gente coloca na casa do cliente, o cliente fica mais fiel à Oi, fica mais satisfeito com a Oi e a gente reduz radicalmente o churn da companhia. Para o cliente, é economia. A partir do momento que a gente coloca todos os serviços num combo, a gente consegue dar uma proposta de valor para esse consumidor que a gente não acha no mercado. Então, a estratégia é expandir a base de Oi Total, é crescer essa base e ter uma retomada comercial forte para 2016 com o produto. Oi Total une banda larga fixa, telefonia móvel, telefonia fixa e TV para assinatura. Vocês fizeram um piloto, onde você deu números aqui, que colocou que só no piloto já foi possível detectar, por exemplo, um aumento na adição de TV paga. É isso? Como é que funcionou isso? Como é que surgiu esse juntar esses produtos e integrar esses produtos? Esse é um projeto de um ano e meio dentro da companhia. Ela envolve uma série de áreas, uma série de sistemas. A gente começou com um piloto ao longo de 2015 em três estados brasileiros. No final de 2015, a gente expandiu esse piloto para mais 11, expandiu o total da base de estados para 11 estados. E esse piloto nos mostrou o quê? 20%... mostrou um aumento de 20% na venda de TV paga com Oi Total. Outro dado interessante também é que 40% em determinados canais dos clientes que entravam são clientes que nunca tiveram relacionamento com a Oi. Ou seja, são clientes novos, de fato, clientes que estão atraídos por uma proposta de valor que é imbatível. Então, esses números nos deixam muito felizes. E agora, com o lançamento comercial do Oi Total, com uma campanha forte publicitária, a gente acredita que esses números podem ser ainda mais alavancados e aí para o Brasil inteiro. Um dos maiores problemas hoje do consumidor e com relação às operadoras é o atendimento. Como é que é a questão da integração desses serviços? O que a Oi está fazendo para que no Oi Total não tenha tanta reclamação do consumidor? O Oi Total já nasceu como um produto. Ou seja, você não tem dois CRMs onde você faz o co-billing de uma fatura com outra, você faz o faturamento no sistema e depois você tem que integrar esse faturamento com outro sistema para poder emitir a conta para a casa do cliente. Com o Oi Total isso não acontece. Ele é o único. Ele já nasceu produtificado como o único serviço. Então, é uma fatura de fato única. Não tem integração entre sistemas para a gente emitir essa fatura. Para o consumidor que ligar, por exemplo, para o nosso atendimento, falando de pós-venda, o atendente também consegue enxergar esse consumidor com todos os serviços que ele tem compostos porque ele vai enxergar um produto também. Ele não vai ter que abrir dois ou três CRMs para entender qual é o relacionamento que ele tem com a Oi. Então, isso vai trazer, o consumidor vai perceber mais agilidade no atendimento e na questão da fatura, não vai ter erro. Por quê? Porque a gente vai estar faturando, é um produto com preço fixo, vai estar faturando ele numa única fatura. Enfim, não tem risco de falhar a integração entre sistemas para a gente ter uma fatura saindo errônea para o cliente. O Oi Conta Total é um dos produtos mais antigos da Oi. E como é que esse cliente que está no Oi Conta Total vai poder migrar para o Oi Total e ter a vantagem desse preço que foi consolidado? Não, o Oi Total está disponível para novas aquisições, para novos clientes e está disponível para a base de clientes também. Todo cliente de Oi Conta Total que ligar para a gente, querendo migrar, a gente vai estar fazendo a migração conforme a vontade do cliente. Os clientes antigos de Oi Conta Total que quiserem permanecer em seus planos também podem permanecer em seus planos sem problemas. Os contratos que a gente tem com esses clientes serão integralmente respeitados. Então, a partir do dia 30, o Oi Conta Total deixa de ser comercializado, o Oi Total passa a ser comercializado, ele é o novo produto convergente da companhia e é natural que a evolução do produto aconteça sempre no Oi Total e não mais no Oi Conta Total. O Oi Conta Total, a evolução dele, como ele está fora de linha, ele para de ser desenvolvido e todas as novas features, todas as novas evoluções vão acontecer no Oi Total. Mas o consumidor não tem que ficar preocupado. O Oi Conta Total continua funcionando exatamente como funcionava antes. Se ele quiser permanecer, sem problema nenhum. Se ele quiser migrar, é só ir em uma das nossas lojas ou ligar para a gente e a gente vai estar dando a melhor opção para ele estar fazendo a melhor opção de migração. O Oi Play é um componente forte do Oi Total. Vocês estão juntando conteúdo com conectividade, com velocidade e estabilidade. Mas não tem como falar que o cliente quer ver, hoje, na maior parte das vezes, o conteúdo das OTTs. Como é que a Oi enxerga as OTTs? Não tem nenhuma parceria com o OTT até o momento. Vocês pensam numa parceria com as OTTs? Olha, a gente está muito atento àquilo que o consumidor quer. Toda a evolução do portfólio da Oi foi feita com base em pesquisa com os consumidores. A gente sabe da demanda do consumidor por outros tipos de conteúdo e a gente está atento a isso. Eu não consigo te dizer nada, nesse momento, sobre a inclusão de conteúdos de OTTs dentro do Oi Play. Mas também não descarto esse assunto para futuro. Então, a gente está avaliando as oportunidades e as demandas do consumidor e pode ser que, no futuro, a gente tenha essas OTTs integradas dentro do Oi Play, que é um portal que já conta com 31 mil títulos disponíveis de conteúdo linear e não linear para que o consumidor possa degustar os conteúdos do momento e na hora que ele desejar. A Oi negociaria, então, com uma Netflix, por exemplo? A Oi avaliaria aquilo que o consumidor deseja. Se o consumidor, a gente está sempre atento às demandas do consumidor, é como eu já falei e como o Baia mencionou. A transformação da Oi está vindo de fora para dentro. A gente está escutando o consumidor, aquilo que o consumidor quer e a gente avalia todas as oportunidades com base na demanda do consumidor. Enfim, eu não descarto nada para o futuro. O Oi Total é uma grande aposta da Oi para o ano, para 2016. Qual é a expectativa de vocês de clientes? O que vocês estão esperando desse plano? É, a gente, os dados que eu passo, os dados iniciais, sem uma campanha de lançamento comercial, eles são muito, muito interessantes, deixaram a gente bastante surpresos com os dados iniciais. A gente acredita que com uma campanha de lançamento e com toda a equipe mobilizada, hoje a gente está tendo um encontro de varejo, onde a gente vai mobilizar toda a equipe em cima desse lançamento, a gente deva chegar, a gente tem um desafio para dentro de casa de ter um milhão de clientes Oi Total até o final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.